Mais uma vez a gente está aqui alertando os pais e responsáveis sobre a importância dessas vacinas para coibir o avanço dessas doenças, como você disse, que já haviam sido erradicadas aqui no país. Aqui em Goiás, só esse ano a gente já registrou 108 casos de meningite, nenhuma morte por enquanto, tem uma morte sendo investigada em Uruaçu, mas em todo o país já são 702 mortes. Há surtos em algumas cidades, como por exemplo São Paulo. E é isso que chama a atenção da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Goiás. Esses surtos que podem acabar acontecendo aqui em Goiás também. E isso por causa de quê? Baixa cobertura vacinal. A gente lembra que a meningite, existem aí alguns subgrupos da meningite, a B, a C, a W, a Y. A C é a que mais predomina no Brasil e a meningite pode matar em até 24 horas, a meningite bacteriana. Por isso, alerta para os pais levarem seus filhos para vacinarem. Porque é a única forma, é a única ferramenta, assim como a Covid também, é a única ferramenta que a gente tem para evitar essa doença. Só para a gente entender um pouco como é que está o cenário de cobertura vacinal aqui em Goiás, em crianças com menos de um ano está em 74%, quando na verdade o Ministério da Saúde preconiza 94%. Já em crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, a cobertura contra a meningite está em 45%. Vamos lá, quem precisa vacinar? O público infantil continua sendo o público-alvo dessas campanhas, né? A meningite atinge pessoas de todas as idades, inclusive a gente viu um caso internado em São Paulo de um idoso de 72 anos e também um bebê de 10 meses. Então atinge todas as idades, mas claro, as crianças são as que mais sofrem com casos graves. Então as crianças realmente continuam sendo o público-alvo dessas campanhas de vacinação. Quem que tem que vacinar então? A primeira dose é aplicada nos 3 meses de idade, a segunda aos 5, e aí são 3 doses de reforço, de 12 a 15 meses, outra entre 5 e 6 anos e mais uma entre 11 e 12 anos de idade. Para as crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos, caso não tenham recebido a vacina na infância, são recomendadas duas doses com intervalo de 5 anos entre cada uma. E aqui fica o nosso alerta, né? A gente está chamando aí a população, né, Nayara? Pais e responsáveis para levar lá, pega a caderneta do seu filho, leva num posto de saúde. Essas vacinas são de graça, estão disponíveis para você. Existem vários pontos aqui em Goiânia, pelo menos 70 pontos que estão aplicando não só essa vacina, mas também contra sarampo, contra poliomielite, que são doenças que já haviam sido erradicadas, que a gente está vendo o retorno também. É só levar seu filho até um posto de saúde, atualize esse cartão de vacina, você está protegendo o seu filho de ter doenças graves e até evoluir para a morte, né, Nayara? Volto com você.